Olha o Chico. Chico? Cadê o Chico? Ah, está enorme o Chico. Aqui tem mais uma. Parece o Chico, mas não é. Essa é a Fiona. Fiona? Carinhosa. Cadê a Fiona? Aí? É? O Chico fica só negaciando ela lá. E essa aqui é a Lua. Mais uma arranjada. A Braba. Essa aqui é Braba que está louca. Lua? Cadê a Lua? Olha o Rampo já passa balançando. Olha, olha. Braba já. Está nervosa. Foi? Foi, Lua? Olha o Chico negaciando para pegar a outra aí. Chico? Aqui, Chico. Aqui. Olha aí. Deixa eu ver se é que ela vai ver aqui. Quer pegar? Pega? 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 Olha. Pega? 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 Caraca. Aí. Pega, Fiona? Quer, Chico? Olha. Pega? 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 Vai, 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 vai. Olha, está refletindo na sua área. E a Lua? Olha. Quê? Quê? Vamos brigar? Não vamos brigar. Está para cá, então. Aqui, olha. Olha. Se negaciando as duas. Quer dizer, as duas. E o Chico? O Chico só no bico, olha. Chico? Cadê, Chico? Ei, Chico. Ei, Chico. Chico? Cadê? Olha. Vai, 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 vai. Pega? 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 tá no teu pé tá nas patinhas aí, ó, pega a lua, a lua nem quer saber não 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 tá braba braba quieta aquilo é um veneno de braba ó parece um motor V8 vai brigar não é pra brigar boa e o Chico, velho chegou bem arrumado tá nem aí Chico Chico é o Chico tamanhão que tá o Chico velho tá vendo a outra ficou negaciando e a braba a braba ah ah foi Chico tão brincando é Chico é Chico Olha, não é para brigar com o Chico, você bota para correr, ele que bota lá correr, ele está sabendo, está filmando ele, está vendo, vai Chico, vai Chico, é, mas olha o rabinho dela balançando lá, brava. Fala para a tia, para a tia, Chico, é, está, olha o peito dela, é, mas ele pega, é que eu botei aqui, olha, ele ficou, mas ele pega ela. Ela brinca, olha o sonho, dá um só, é, olha, olha, a brava, lua, 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 a brava, Lua, 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 l E aqui? E o Chico? 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 Não quer saber de brincar, né, Chico? Não quer saber de brincar. Chico? 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 Só no bico da outra lá. Chico? Ó, não tem nada. Foi, Chico? Ah, é, tem uns passarinhos, ó. Chico? Cadê, Chico? 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 Olha aqui, galera, ó. Quem é que veio fazer um reconhecimento do local aqui, ó. Espia. Cheirando. Cheirando tudo. Ó, ó, ó. Tá atento a tudo. Chico? Cadê, Chico? Hã? Hã? O que é que tu tá vendo aí? Ah, ah, ah. Cheirando tudo, ó. Você tá reconhecendo aí, ô. Ciborg. Eu trouxe o Ciborg aqui pra frente de casa. Eu tenho que fazer um... Esse negócio, organizar umas coisas. Eu quero fazer uma higienização nele também. Limpar esses forros. A gente olha assim, tá limpo, né? Mas eu vou mandar fazer a higienização. Sempre sai, né? Uma poeira, uma sujeira aí. E o Chico tá fazendo a vistoria aqui, ó. Né, Chico? Foi. Hã? Aqui. Sobe aqui. Ah, ah, Chico, é. Hã? Vai deitar? Hein? O que foi? Ah, tá, tá, tá. Ó, ó, ó. Acho que tá lembrando o caminhão, ó. Cheirando tudo, ó. Ei, Chico. Foi. É? É? Rapose. Rapose. Que foi, Chico? É? Que foi, Chico? Hein? Ah, ah. É o quê? O quê que você tá olhando? Tá espantado com o quê? Ah, pô? Vai fiscalizar? Ah, tá, tá. Ó, ó. Pode chamar. Ó, ó. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Ó, quem é? Já cheirou tudo aqui Já Ó a dona do Chico Ó, levar o Chico Pra onde? Pra Fenatran? Não, Fenatran não Pra viajar Só se tu for junto Não, Aranha Cheirando tudo Não Ah, o cantinho que tu ficava ali Olha, não Espia, pô É o que, Chico? Onde é que cê tá? Ah É o que, cara? Tu tá no caminhão? Sobe, então Sobe Aí, ó Ó, ó, ó Ó, ó Quer carinho? Tu tá no caminhão, cara Tu tava com saudade do caminhão? É? Hein? Hã? Aí, aí, aí Tava com saudade do caminhão E aí, Chico Hã? Ó Tem alguma coisa estranha aí? Não, né? Cheirando tudo, galera Ó O que que cê quer, cara? Hã? O que é? Ai, ai, ai Tá, tá Sobe 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 aqui Sobe Sobe Aí Isso Quer brincar, ó Ai, já Chico Olha o tamanhão que tá Tá enorme O Chicão, ó Hein? Hein, Chico Quer mais nada, né? Chico, ó Ó, ó Hein? Quer descer? O que que tu viu lá fora? O que que tu viu lá fora? Aqui Sobe aqui Sobe Sobe Isso Aí Mas olha Que folgado, ó Hã? O que que cê tá vendo? Ó, ó, ó Ó a pose Ó a pose Ó o bonitão Ai, já é bonitão, velho Hã? A coleira que ele tem aqui, galera Vai ser tão acolhida O que que cê tá vendo? É o barulho do sininho lá E olha tudo E, ó Hã? O que que foi? Veja? Ai, já é chico Ó a coleira A coleira, a coleira, galera Aqui, ó Bem certinha a coleira Coleira natural Só o Chico que tá aí E aqui parece uma máscara Que vem de cima Pra baixo aqui, ó Hã? Hã? Oi Ó, ó, ó Aqui, ó Ó lá embaixo Aqui, ó Olha aí É bonitão É Ai, 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 ai Terra, terra O que foi? O que que cê tá vendo? Quem é? O que que cê tá vendo? Ó o cachorro Ó o cachorro Ó o esparento Hã? Galera pediu Faz um vídeo do Chico Cadê o Chico, ó Chico tá no ciborgue aqui, ó Vem, Chico Deita lá no teu cantinho Então, deita Onde cê ficava, ó Lá Aí Vai, vai Deita ali no cantinho Ó o Teco, Teco Lá sumindo O que que tu viu? O que que tu viu? Passarinho Tem um passarinho lá Ó, ó Ele viu o passarinho Extinto Extinto de maquete De caçador, ó Pra caçar Ó, se posicionando Pra dar o bote, ó Ó a cara Mais sério do que cachorro No bico do Acanor Rio abaixo Não olha pra lado nenhum Olha O que é, Chico Foi Foi, Chico O que que tu tá vendo lá? Hã? Oi A pose É, gatão Cadê a mão? Cadê a mão? Deita lá no sol Lá Deita Aí Deita aí Deita aí Isso Olha a pose Deita ali Deita Nossa, dez minutos Só com o vídeo Do Chico Aí, ó Raizal Bonitão E era isso, galera Também intertido com o Chico Vou tirar minhas coisas Agora do caminhão aqui Tirar pra fazer só uma faxina, né? Mas depois Coloquei no devolto A partir de fevereiro Ele tá na ativa de novo Mas tá tudo em ordem Com o ciborgue Quer descer, Chico? Vai descer? Eu vou descer o Chico Valeu, galera E era isso É nóis Tamo junto Tudo de bom